Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água rosário movida a catavento. Eu vou estar utilizando essa bomba para oxigenar a água do meu lago. Você pode estar utilizando para colocar ela em um poço, em uma cisterna, algo do tipo. Acompanhe o vídeo aí pessoal, porque ficou muito legal e muito fácil a montagem dessa bomba. Para começar a montagem da nossa bomba, eu vou estar cortando esse galãozinho de 20 litros, mais ou menos aqui. É ele que vai ser a base da nossa bomba. Se você não tiver um tamborzinho como esse que eu tenho aqui, pode ser qualquer outro recipiente que seja do mesmo tamanho. E que possa fazer um certo peso, para que a nossa bomba fique bem apoiada no chão. A base da nossa bomba, o ponto aqui que vai elevar a água, vai começar a elevar a água para cima, é bem simples. Eu tenho aqui um pedaço de cano de mais ou menos um palmo, um cano de 100 milímetros. Então eu tenho uma redução de 100 para 50 e uma redução de 50 para 3 quartos. Eu colo tudo bem colado aqui. Não economiza na cola, cola bem coladinho. Porque esse cano aqui, geralmente se você não cola direito, ele tende a soltar por ele ser muito grande. Fiz uma massa forte, com 3 medidas de areia e uma medida de cimento. Eu não tenho pedra aqui no momento, mas se você quiser colocar, também fica muito bom, bem reforçado. Próximo passo, a gente vai concretar aqui a nossa peça dentro do nosso suporte. Olha a situação dessa colher, pessoal. Está no fim da vida ou não está? Meu Deus do céu! Preciso inventar um cabo para ela aqui, porque, pelo amor de Deus, hein? Agora a gente vai encaixar o nosso tubo aqui. Colocando ele bem no meio, em uma posição boa aqui. Deixando aí uns dois dedos do concreto até o início da nossa redução. Se você for usar essa bomba dentro de um poço, é aconselhável que você coloque ali duas argolas para você estar colocando uma corda para estar descendo a bomba. Como eu vou usar dentro do meu lago e é fácil de colocar, não é muito fundo, então não vou estar fazendo isso. Agora a gente só tem que deixar isso daqui secar, para a gente dar continuidade no nosso projeto. Já secou o nosso concreto e o nosso tubo de PVC ficou bem firme aqui no lugar. Próximo passo é a gente estar colocando ali dentro, essa roldana aqui. É uma roldana bem resistente. Essa daqui é utilizada nos postes, aonde fica aqui, passado o fio, o cabo de energia. A gente compra essa peça aqui em casas que vêm de material elétrico. O legal dessa roldana é que ela tem um formato perfeito para estar passando nossas arruelas aqui dentro. E também ela é bem lisinha. Então não vai ter atrito nenhum aí com a corda e nem com a borracha que vai passar aqui. Essa roldana vai ficar aqui dentro do cano. Então a gente precisa fazer um corte aqui, para abrir uma brecha, para a gente estar colocando ela aqui dentro. Ela tem que ficar mais ou menos no meio e é o que eu vou fazer agora, vocês vão acompanhar comigo. Eu não tinha colado aqui a redução ainda, para poder mostrar para vocês, como que vai ficar aqui dentro a nossa roldana. Ela vai ficar dessa forma aqui. E a gente tem que deixar um espaço para poder estar correndo aqui as nossas arruelas. Para fazer a fixação dela aqui dentro, a gente tem que se atentar ao fundo e às laterais. Então eu vou deixar ela aqui mais ou menos no meio. E vou fazer os furos aqui com a furadeira. Vou utilizar como eixo para a nossa roldana, uma barrinha roscável e uma mangueirinha de jardim, para evitar o atrito da nossa roldana com o ferro direto. Próximo passo é fazer a parte de cima da nossa bomba. Eu vou estar utilizando aqui uma bicicleta velha de criança que eu encontrei e guardei as peças aqui. Você também pode utilizar uma bicicleta de adulto, não tem problema. Estou utilizando essa porque é que eu tinha em mãos. A gente vai utilizar essa parte de cima, que é a parte do pedal. É a parte mais resistente da bicicleta, porque aqui vem todo o peso de você estar pedalando. Então a gente vai estar utilizando aqui como a parte que vai fazer a tração da nossa bomba. Se você estiver utilizando ela manualmente, você pode deixar o pedal e aí você coloca uma roda aqui para você estar girando com a mão e aí a nossa bomba já vai funcionar. Se você for utilizar um catavento, aí você vai remover o pedal e no lugar da mão colocar o catavento. Então eu vou encerrar agora e vou deixar só essa parte de cima. Essa parte vai sair e essa parte vai sair. Vou deixar só a parte que interessa para a gente. Vou remover aqui o pedal da bicicleta. Tudo plástico isso aqui, vou falar para vocês, porcaria isso aqui, tudo plástico. Não tem um rolamento, não tem nada, é tudo plástico. É descartável essas bicicletas aqui. Então se alguém falar assim, você está estragando um quadro. Primeiro que eu não comprei, achei esse troço aqui no lixo. E não é uma coisa boa. Se vocês verem, é bem fraquinho mesmo. Eu pensava mais utilizar uma bicicleta aí que tem rolamentos aqui. Aquelas esferas de aço, não desse tipo aqui. Mas a gente vai utilizar e o dia que estragar, a gente faz de novo aqui só essa parte de cima. Cortei fora os dois pedais e alonguei o eixo usando barras de rosca. Então eu tenho barra de roscas dos dois lados. De um lado vai a roda, vai uma roda que vai servir como uma roldana, uma polia. E do outro lado vai o nosso catavento. Montado o nosso eixo e dessa vez eu coloquei um pouco de graxa para não estar corroendo aqui os plásticos por causa do atrito. Então ficou dessa forma aqui. E desse lado a gente vai estar colocando o catavento. Para ele estar batendo aqui, como o vento faz força para cá, a gente tem isso aqui como se fosse uma ruela segurando o nosso eixo para não vir para trás. Se a gente coloca do lado de cá, ele sai com facilidade. Mesmo tendo uma trava aqui, mas como é tudo plástico, pode ser que ele saia com facilidade. Essa daqui vai ser as arruelas que vai passar por dentro do cano e vai levar água para cima. Para estar fabricando, a gente vai utilizar um cano de PVC de 3 quartos, da mesma bitola do cano que a gente vai utilizar ali na bomba. A gente vai afinar a boca dele. Eu passei a lixa aqui, primeiro com a lixadeira, depois com uma lixa fina, até que ele ficasse com uma borda bem afiada. Depois a gente só precisa estar cortando as arruelas. Eu vou estar fazendo elas utilizando um EVA. Você pode estar utilizando também borrachas de pneu que sejam grossas assim. Para cortar é bem simples. A gente só precisa colocar aqui no EVA e ir girando dessa forma aqui. A gente já tem um círculo de EVA. Depois de cortadas as nossas arruelas de EVA, a gente precisa enfiar dentro de uma cordinha. Eu estou aqui com 12 metros de cordinha. O tamanho da cordinha vai depender da altura que você quer levar água. Então, quanto mais alto, mais cordinha e mais ruelinhas de EVA. Como ela fica bem apertada aqui, eu acho que eu só vou passar aqui uma cola, um superciano, uma cola forte e não vou nem fazer nó nem nada para fazer um teste para ver como fica. Eu acho que vai ficar resistente assim. Terminei uma das partes, vamos dizer, mais chatinhas da nossa bomba. Passar todas as argolinhas aqui e colar. Então, eu colei elas com super cola aqui. Ficou muito resistente. Não vai dar problema, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Próximo passo agora é a gente começar a montar a nossa bomba em si. Unir as partes. E aí a gente já pode colocar a funcionar. Eu vou estar utilizando a rodinha daquela bicicleta que eu desmontei. Eu vou estar fazendo o teste aqui, porque eu tirei o pneu. Então, eu fiquei aqui com essa roda aqui, desse tamanho. Eu vou fazer o teste para a gente saber qual que é a força que a nossa hélice tem. Porque se eu colocar uma roda grande aqui, de uma bicicleta grande, pode ser que o nosso catavento não tenha força para girar o nosso rosário e bombear a água. Colocando uma roda menor, ele vai girar mais rápido. Então, consequentemente, vai puxar a água da mesma forma. Parafusei a roda aqui no eixo. Então, a gente tem agora a roda girando aqui no eixo. Agora, a gente só precisa parafusar do lado de cá o nosso catavento. Coloquei aqui na parede uma barra de ferro, que vai ser o apoio da parte de cima da nossa bomba e da nossa hélice. Agora, eu vou começar a colocar aqui a parte de baixo. A gente tem que passar a corda aqui por dentro, colocar o cano e aí já colocar a nossa bomba funcional. Terminei a montagem da nossa bomba. Vou mostrar para vocês agora como ficou aqui o funcionamento dela. Nesse ponto aqui ficou a parte de baixo, que tem a nossa rodaninha pequena. E eu coloquei um cano de PVC, está com mais ou menos 2 metros de altura, com esse pequeno coletor aqui para jogar ali. Se você estiver puxando água aí de um poço ou algum lugar assim, lógico que você vai colocar o cano mais alto. Eu não quis colocar o cano até lá em cima, porque eu só quero oxigenar a água aqui do meu tanque. Então, eu vou deixar dessa altura mesmo. Eu não filmei a construção dessa hélice, porque eu já tenho aqui no canal um vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser fazer uma igual a essa, eu tenho aqui no canal para você dar uma olhadinha. Ficou muito show a nossa bombinha, pessoal. Muito show. Ela gira com bastante facilidade, que qualquer vento aí, bem fraquinho, ela já começa a girar e bombear bastante água. Top demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, um grande abraço e até o próximo vídeo.